Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos aprovados. E hoje eu tenho a honra de entrevistar o Alan, que foi aprovado em quarto lugar no concurso do Tribunal de Contas do Amazonas para o cargo de Auditoria de Obras Públicas. Ele vai contar para a gente um pouquinho da trajetória dele, dos métodos de estudos e todos os obstáculos enfrentados para chegar onde chegou. Tudo bem, Alan? Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite do Estratégia. Você já veio de longe para conversar com a gente? Obrigado. Vim de Recife, Recife e Pernambuco. Já conheci São Paulo? Não, primeira vez. Está gostando? Estou. Então, Alan, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer. Me chamo Alan Felipe, tenho 25 anos, sou de Recife e Pernambuco e minha graduação é de Engenharia Civil na Universidade Federal de Pernambuco. E quando foi que surgiu a ideia de estudar para concurso? Então, é curioso isso, né? Porque durante a minha graduação eu nunca tive vontade para estudar para concurso público. Sempre, a universidade sempre estimulou a gente a ir para a iniciativa privada. Só que não foi o final do meu curso, acho que foi em coligral, em 2019, assim, no começo de 2019. A iniciativa privada para Engenharia Civil estava muito complicada, né? Aí eu vi o concurso uma oportunidade para conseguir ter uma estabilidade, ter uma boa remuneração e é isso. Muitos engenheiros foram para a área policial, por exemplo. Por que a área de controle? Primeiro porque, antes de começar os estudos, assim, eu sempre dei uma pesquisada, assim, por cima, né? Depois de um tempo foi que eu fui me aprofundar, mas a área policial nunca me atraiu, assim. Acho que a área policial mesmo é como se fosse um dom, né? Você nasce com um dom, eu não tenho. Aí você viu, brilhou seus olhos? Isso, exatamente. É uma área que, assim, eu acho que dá para a gente fazer a diferença, principalmente com esse estado de corrupção que tem obras públicas no Brasil, né? E é sempre uma coisa que me chamou muita atenção, né? Em cima dessa parte de licitações e contratos, eu sempre tive... Sempre gostei muito, mesmo quando estava estudando, assim, para concurso, essa parte de direito administrativo, né? Eu sempre gostei muito dessa área, assim. E a parte do tribunal de contas é onde, principalmente, vai a fiscalização, né? E é ótimo isso, né? Poder unir a sua formação com a área de controle. Isso. E você começou a estudar quando? Assim, é bem curioso isso, porque eu gosto de separar dois momentos, que foi um erro que eu comecei na minha preparação, porque durante um ano, acho que do início de 2019 até o final de 2019 foi quando eu comecei a estudar para concursos, eu ficava migrando, tipo assim, Ministério Público, TJ, o que aparecia eu fazia. Mas quando eu comecei a focar realmente na área de controle, foi no final de 2019 que eu estava saindo, assim, as primeiras informações sobre o TCM em São Paulo, né? Foi quando eu comecei a estudar mesmo para a área de controle. Aí eu considero, assim, que eu sou o concurseiro da área de controle, ali por volta, final de 2019, começo de 2020. Então ficou um ano e meio ali, né? Estudando especificamente. Isso. E como que era a sua rotina? Você trabalhava e estudava ou conseguiu se dedicar totalmente? Assim, uma parte do tempo eu trabalhei, outra parte do tempo eu só estudei. Principalmente agora, no pós-edital do Amazônia, eu só fui estudando. E estudava quantas horas por dia? Então, é um... dizer assim, precisamente quantas horas foi, eu não sei. Eu disse mais ou menos uma média, porque eu sempre via a questão de assuntos por dia que eu tinha que ver. Se eu via, tipo assim, que era um pós-edital, era em torno de quatro disciplinas por dia, vamos soltar, assim, em torno de uma hora e meia para cada disciplina. No caso, era o quê? Seis horas, seis a sete horas, era mais ou menos o que eu fazia no pós-edital. Você chegava no momento, assim, você tinha uma meta por dia de horas para bater? Não, nunca fiz, não. O que eu tinha eram os assuntos que eu tinha que ver no dia. Eu dividi o edital, mais ou menos com os assuntos, assim, proporcionais que eu precisava ver. E naquele, naquela, um assunto que eu tinha que ver, eu tinha que ver. Isso no pós-edital? No pós-edital. Ah, tá. Então você via, ah, sete horas por dia no pós-edital, dá para fechar tudo. Não, porque assim, tem que, depende muito do edital, né? O que eu fiz foi, pronto, assim, é... Assim, só para um tipo de exemplo, né? Edificações. Tem um subtópico de edificações que é concreto. Eu tinha que estudar concreto naquele horário, entendeu? Aí, às vezes, eu botava mais dependendo com a importância do tema, né? Mas hora cronometrada, não. Nunca fiz. Mas você ia até o seu máximo ou chegava... Não, então, como eu tinha cota de assuntos por dia, eu via aquela cota de assuntos e terminava. Se, por um acaso, eu terminasse antes das sete horas, eu parava. Mas se eu precisasse ir um pouquinho mais do que as sete horas, eu continuava. Agora, se fosse pouco, agora se for muito, eu deixava atrasado. Porque não conseguia ver o assunto com qualidade. E você é da galera que estuda de dia ou da madruga? Não de dia. Madruga não dá para mim, não. Porque a pessoa... Eu acho que não consigo render. Eu fico cansado. Também, eu nunca tentei direito, né? Se a fecha na madrugada, eu sempre estudei de dia. E final de semana, conseguia levar uma vida normal? Não, no sábado eu estudava certo. E no domingo eu estudava na outra parte da manhã, que era a parte que eu fazia simulados. Todo domingo você fazia simulado? Todo domingo. No pós-edital, né? Todo domingo eu fazia simulado. E tirava tarde para descansar, assistir um futebol que eu gosto, né? Então, domingo à tarde era o seu dia de descanso. Isso, exatamente. Você teve que abrir mão de muita coisa? Assim, abrir mão a gente sempre abre de alguma coisa, né? Mas, assim, dizer que isso me prejudicou socialmente, não. Eu consegui levar a vida... Sempre deixou de sair um pouco com os amigos, né? Coisa desse tipo. Você acaba se afastando muito, mas não foi aquela ruptura brusca, né? E como que você conheceu a estratégia? Qual que é o seu plano? Te ajudou? Como que foi? Então, né? Desde que eu comecei a estudar para concursos... Eu coloquei lá assim... Tanto é que o meu primeiro concurso foi a PGE de Pernambuco. Aí eu coloquei lá. PGE Pernambuco, concursos. Aí o primeiro que apareceu foi a estratégia. Aí eu comecei a pesquisar sobre o curso e ver que era um curso que tinha muitas aprovações. Aí eu decidi comprar. Nessa época eu comprei o pacote isolado do curso. Aí depois lançou a assinatura ilimitada. Foi quando eu adquiri a assinatura ilimitada. Desde então, praticamente, eu só uso os cursos de estratégia. E o que você mais utiliza ali? Você é mais da videoaula, do PDF? Então, eu ponderei, né? A parte de engenharia, praticamente, eu estudei por questões. Já a parte dos direitos, eu comecei a assistir nas videoaulas. Mas depois eu percebi que o PDF é importante porque é aquilo que... Você consegue reter a maior quantidade de informações. Já português foi exclusivamente videoaula. Que o engenheiro... É, com português. Exatamente. Praticamente, eu me considerava antes de um concurso público. Prato que eu estou no alfabeto em português, né? Aí, tive que aprender praticamente tudo para fazer o concurso, né? E quais os outros produtos do estratégia que você chegou a utilizar? O passo, a trilha? Assim, a trilha eu não cheguei a utilizar. Gostaria de tentar. Acho que, se por acaso eu vier fazer concurso, eu acho que eu vou tentar usar a trilha. Mas o material que eu usei muito nas minhas revisões foi o passo estratégico. Os passos estratégicos e os mapas mentais que eu fazia, né? Mas os passos estratégicos precisam ir para legislações, tipo... Lei de improbidade administrativa, lei de acesso à informação. É um material conciso e que você consegue revisar bem. O que você aprendeu, assim, ao longo da sua preparação? Que, às vezes, no início você fazia. E você viu que fazendo de outra forma, fazendo diferente, te deu mais resultado. Então, eu meio que estudava sem ter um planejamento, né? Assim, eu queria estudar engenharia. Sem saber que naquele horário eu tinha que estudar engenharia. Sem ter realmente um planejamento, né? Outra coisa foi estudar por ciclos, né? Não esperar terminar uma matéria para fazer... Ah, então no começo você estudava a matéria inteira? Isso, é por isso que eu disse no começo que... Eu achei que a minha preparação logo no começo foi muito errada, justamente por isso. Demorou quanto tempo para você? Um ano! Espera aí, então foi mais no pós-edital que você... Não, foi quando eu comecei a estudar para controle, que eu mudei totalmente. Ah, tá, antes de controle. Isso. Quando eu comecei a estudar para controle foi que eu vi que eu tinha que focar na área, porque eu... Muito assunto. E se eu estudasse errado, eu não conseguia chegar competitivo, né? Então fez toda a diferença. Exatamente. E questões, muitas questões. Antes eu fazia poucas questões, mas com o decorrer do... Assim, do andamento na vida do concurseiro, eu percebi que questões é aquele diferencial que faz você ser aprovado. E você fazia questão da banca FGV, mas... Ou de outras também? Porque você testou, tentou também outros concursos, né? Não, para outros concursos fiz também. Assim, mas tu fala assim, não pode editar o do TCE, Amazonas ou no geral, assim? No geral. No geral, eu mesclava. Pegava FGV, FCC, o Sebrás, e estudava justamente para conseguir ter uma abrangência maior, né? Mas no pós-edital, só FGV. E você pegou algum macete, assim, da banca? Peguei em português. Português deu para pegar, foi. É porque o pessoal sempre fala muito do português da FGV, né? Mas você direcionando, estudando as questões, entendendo a banca, você consegue. E como você fazia suas revisões? Então, minhas revisões, como eu disse, foi uma parte, principalmente essas questões de legislações, foi pelo passo estratégico. E outra parte foi, principalmente, a parte de engenharia, né? Que eram os mapas metais que eu desenvolvia durante a revisão para o estudo ficar... A revisão ficar mais rápida. Mas vocês tinham o costume de fazer um resumo à mão? É mais no notebook? Como que era? Isso, mais no notebook, exatamente. Porque na mão demora muito tempo e concurso é uma corrida contra o tempo, né? Fazia tudo basicamente... Conseguia sublinhar, você sublinhava ali as partes mais importantes? Isso. Sublinhar. Eu tinha um aplicativo que eu fazia meus mapas metais. Fazia rapidinho, conseguia resumir o PDF em torno de 45 minutos. E eu sempre olhava muito nos meus mapas o que estava caindo nas questões. Aquilo que estava nas questões é o que estava no meu mapa. Aí ficou uma coisa bem direcionada mesmo. Essa revisão uma, duas vezes, chega uma hora que você não precisa nem mais olhar no mapa que você sabe o que está lá. Como foi a sua pré-prova? Você deu uma intensificada ou conseguiu descansar? Então, praticamente foi revisões e algumas decorebas, assim, que sempre tem, né? Eu deixei para memorizar nessa semana antes da prova. Por exemplo, as sanções de propriedade administrativa, deixei para memorizar antes da prova. Algumas sanções que o Tribunal de Contas aplica, que está no Regimento Interno e na Lei Orgânica, eu deixei para revisar na semana antes da prova. Mas você conseguiu aumentar a carga horária? Não, praticamente não mesmo, não manteve. Eu achei interessante, até que eu tinha comentado comigo antes, que você não conseguiu fazer mais de oito horas. Mas, assim, também acho que você via que não tinha tanta necessidade, né? Que às vezes até te prejudicaria. Porque eu acho que tem uma parte que o corpo da pessoa pede descanso, né? Não adianta a gente estar forçando uma coisa somente para cumprir a meta. Eu acho que até prejudicial. Porque você está se enganando. O estudo tem que ser com qualidade. Se não for com qualidade, você só está perdendo tempo. É melhor você parar, descansar um pouco e depois voltar. Exatamente. E lá na prova, teve algum... Qual foi a sua estratégia? Então, é uma coisa que o pessoal me pergunta, né? Qual foi a minha estratégia? A única que eu tinha era sempre começar pela prova de português. Todas as provas que eu fiz, eu sempre comecei pela prova de português. Por quê? Por causa dos textos, tem que ler os textos, né? A pessoa com a cabeça mais tranquila fica melhor para fazer a prova de português, né? E depois eu fazia... No TCE Amazonas não caiu, né? Mas nos outros concursos que eu fiz, eu fiz o Rascunda Discussiva. Depois eu ia para a Objetiva. Aí terminava a Objetiva, passava a Discussiva a limpo. Aí ia passar o gabarito. E vocês eram só quatro vagas, né? Você ficou tenso, saiu confiante, como que foi? Então, curioso isso, né? Porque a gente nunca sabe, né? Porque o número de vagas é muito limitado, né? Assim, no primeiro dia eu saí com uma confiança de ter se feito uma boa prova. Eu não sabia se seria suficiente. No segundo dia, a disciplina de obras rodoviárias veio meio complicada. Aí eu... Aí eu disse assim... Acho que eu perdi a chance, né? Aí, mas graças a Deus, eu consegui fazer a prova, assim... Consegui fazer os pontos mínimos que eu precisava para ser aprovado. E fui aprovado no final do concurso, né? E você já tinha feito outros concursos? Tinha. Nesse meio tempo que você começou a se preparar para controle? Isso. O mais recente foi da Coda Vasco. Eu fiquei em quarto lugar, lá para a Engenharia Civil. Estou com chances de ser chamado. Não sei se esse mês ou mês que vem, mas... Eu fiz, mas já tive uma aprovação. É engraçado que os primeiros do TCE Amazonas foram os que também ficaram em primeiro no Coda Vasco. Tem umas pessoas no Brasil, né? Que estão ali concorrendo mesmo. É exatamente uma coisa curiosa. Porque o concurso Tribunal de Contas, como é muito amplo as matérias, você consegue se preparar para as outras provas, né? Eu lembro que quando saiu o concurso da Coda Vasco, a única coisa que eu nunca tinha estudado na Coda Vasco era a parte do estatuto da Coda Vasco e alguma outra lei lá, que eu nunca tinha estudado. Mas o resto eu tinha visto tudo. Aí, um mês antes da prova... Varia muito pouco, né? Exatamente. E você já tinha ideia de quem seriam seus concorrentes de fato? As pessoas que estavam preparadas? Assim, depois a gente consegue ver, né? Pelos rankings. Mas sempre fala assim, ó, esse cara passou aqui. É como se fosse uma filhinha, né? Vai passando e uma hora chega e veja a pessoa, né? E deu tudo certo para você? Se você for analisar a sua preparação toda. Deu tudo certo? Porque sempre a gente acha que os primeiros colocados... Nossa, foi tudo brilhante, né? Mas... Sempre... Quer dizer para você que eu consegui cumprir todas as minhas metas certinhas no dia. Eu não... Poucas vezes eu consegui, para falar a verdade. Imprevisto aparece. Imprevisto aparece. Poucas vezes mesmo. Sempre eu tentava compensar um pouco no sábado. Ou no domingo, às vezes, no domingo de tarde. Porque eu tirava para descanso. Eu disse, não, vou pegar uma horinha, duas horinhas aqui do domingo. Vou colocar a matéria em dia. Ou então deixar para a próxima semana. Porque a gente é humano, né? Não é robô, né? Não dá para... Não dá, é. E quando você viu o seu nome ali na lista de aprovados, qual foi a sensação? Assim, eu acho que não tem nem palavras para isso, né? É você passar num concurso grande desse e ir nas vagas. É... Dei logo... Felicidade, assim, em estado pleno, né? Uhum. Está satisfeito? Vai continuar estudando? É assim, né? Eu... Ao meu ver, esse era um concurso que eu já poderia parar. Mas eu não sei. Depois eu estou naquele... Faz isso que está acostumado, né? É, exatamente. A pessoa começa a parar de estudar. Porque estudar dói, né? Uma coisa... Não dor física, né? E é o que tem gente que sentou física. Dor na coluna. Mas, tipo assim, é aquele negócio que você fica... Perde contato com algumas pessoas. Isso é inevitável. Todo mundo vai perder. Só que você está lá todo dia estudando. Aí meio que cansa. Vai cansando. Mas eu acho que eu volto a estudar ainda. Mas entra no... Tipo, o hábito faz ficar mais fácil o estudo? Não. O hábito, com certeza, faz ficar mais fácil, né? Só que você continua perdendo do mesmo jeito as coisas. Mas o hábito, com certeza... Você se habituar a fazer uma coisa, você vai conseguir fazer isso com mais facilidade. Estou aqui torcendo para que você seja muito feliz. Meus parabéns mais uma vez. É um concurso muito bom. Um salário muito bom. E muitos benefícios, né? Uma carga horária boa. 30 horas semanais. Incrível. Aproveita. E para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os estudantes que estão nos assistindo e pretendem chegar onde você chegou, que estão aí se preparando também. Então, né? Eu acho que o segredo do concurso é a persistência, né? Você persistir, ter uma área que você quer fazer as revisões, ler o conteúdo, realmente se dedicar, você vai conseguir. Algumas pessoas podem demorar mais ou menos tempo. Mas você consegue chegar lá. É só não desistir, perseverança, que o que é seu está guardado. É isso aí. Meus parabéns mais uma vez. Tenho certeza que você vai motivar a galera aí que está se preparando com a sua história. Muito obrigada. Obrigado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Não esqueçam de curtir esse vídeo. Deixem aqui embaixo seus comentários. E boa sorte nos estudos. Tchau, tchau. 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 Tchau.